Oração a Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes. Você que agora, neste momento, se encontra diante de situações urgentes, impossíveis a nós humanos, mais possível a Deus, vamos clamar a intercessão deste santo, santo expedito, que venha ao socorro, ao socorro das nossas necessidades, ao socorro das nossas aflições e desesperos. Que Santo Expedito venha agora tomando conta, cuidando e levando a Deus as nossas causas impossíveis e urgentes. Então pense agora e entregue agora verdadeiramente, através da sua fé, através a essa devoção a esse santo, esse santo tão milagroso, que quando clamado e pedido a sua intercessão, ele roga a Deus por nós. Assim sendo, dessa maneira, vamos juntos pedir ao santo expedito das causas justas e urgentes. Socorrei-me nesta hora de aflição, de desespero. Interceda por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois um santo guerreiro. Vós, que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade, para que eu possa enfrentar de maneira digna e fervoroso essa situação que no momento me aflige, essa situação que no momento eu não vejo solução. Eu entrego sob a sua intercessão, santo expedito, que rogue a Deus pelo meu impossível, pelo que agora me faz sofrer. E já confiante na sua ação, na sua intercessão, eu glorifico a Deus. Pela fé me dada e pela vitória alcançada através da sua santa intercessão. Santo expedito, rogai por nós.